Olá meninas e vamos para mais um treino de LPF do jeito que vocês gostam aí, deitadinha ali, fazendo liberação, massagem, diafragma, trabalhando a respiração com calma, exalando profundamente, lento, que exalação lenta que vai te trazer muitos benefícios aí para a ativação de músculos profundos, tá? Vamos lá? Vamos ajeitar aqui no chão, deita sempre de lado, né? Quando a gente deita de barriga para cima, causa uma pressão no pia, pressão intraabdominal, tá? Estufando a sua barriga, tá? Empurrando os órgãos contra a parede abdominal, tá bom? Posição do chão aqui, ó, é a pelve neutra. Para a sua pelve estar neutra aqui, que ela está estirada aqui, sua lombar não pode estar encostada no chão, porque se você encosta a lombar no chão, ó, você perde o estiramento aqui da faixa abdominal, aquele estiramento que produz colágeno e elastina, tá? Então, você vai ficar com o cócci no chão, o bumbum aí, região das suas escápulas e a cabeça. Se a sua lombar cai no chão, provavelmente por conta de aumento de peso, enfim, alguma coisa, ou por desvio mesmo postural, você vai empurrar a sua coxa em direção do seu pé para dar uma pequena arrebitada no seu bumbum e tirar um pouquinho a sua lombar do chão. Não é isso aqui. Isso aqui também você está perdendo o estiramento aqui da região da lombar, tá? Então, a pelve neutra é para você ficar com esses dois pontos aqui alinhados e reto, tá bom? A gente vai começar com o aquecimento respiratório. Se quiser, você pode colocar uma mão aqui nas suas costelas e outra no seu abdômen, ou simplesmente deixar suas mãos aí no chão, com os seus ombros para trás, ombro longe da orelha. Eu prefiro ficar dessa maneira aqui, que eu acho que ativa mais o abdômen, tá? Porque ficar assim com a mão aqui, você acaba relaxando um pouco o seu tronco. Vamos começar? Inspira, puxando o ar no peito. Solta bem devagar. Inspira, solta. Inspira, solta devagar. Inspira, solta o ar. Inspira, solta. Aí, fez o aquecimento, faz uma massagem, ó, deslizando. Cinco vezes, introduzindo a mão por debaixo das suas costelas. Aí, para um lado. E você vai deslizar para o outro. A liberação do diafragma é sempre legal fazer, porque ele é o músculo das emoções, como eu já falei. E no dia a dia, a gente tem as emoções aí, que acontecem, né gente? Estresse, alegria, tristeza, raiva. Vem tudo para cá, né? Preocupação das mães aí. Vem tudo para o chakra aí, da região aqui, ó. Do peito, do coração, enfim. Fazendo com que esse músculo vai ficando endurecido através das emoções, tá? Ó, encaixa a mão nas suas costelas, introduz os dedos lá e aperta. Vai sentir gominho, se sentir dor é porque você precisa liberar um pouquinho mais, tá? Vamos começar? Puxa as escápulas pelas costuras. Um palmo de distância entre os joelhos. Ponta no pé para cima agora, empurra o joelho um pouquinho. Vai lá para o chão, não deixando ele muito dobrado. Empurra seu pé contra o chão, dedão aqui no ossinho do quadril, na costilha, que aqui, ó. Você vai subir e afastar esse braço para o lado, empurrando o cotovelo para fora. Empurra seu calmear contra o chão o tempo todo e o topo da sua cabeça para o alto. Inspira. Solta devagar. Inspira. Solta. Inspira. Solta o ar. Tranca a boca e o nariz. Abre as costelas e vai com o braço lá para trás. Solta. Solta. Puxa o ar e, na isolação, retorna. A gente vai fazer a movimentação de braço, tá? Inspira. Solta o ar, levando o braço direito atrás. Inspira. Solta o ar. Solta o ar. Inspira. Solta devagar. Tranca a boca e o nariz. Abre as costelas devagar. Inspira. Inspira. Inspira e solta o ar, retornando. Mesmo braço para trás, tá? Inspira. Solta o ar, levando o braço atrás. Só mais uma respiração. Inspira. Solta o ar. Tranca a boca e o nariz. Abre as costelas e esteja a perna do braço que está para cima. Respira. 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 Puxa o ar e na isalação retorna tudo, ó. Inspira. Solta o ar, levando o braço esquerdo atrás. Inspira. Solta o ar. Inspira. Solta o ar. Tranca a boca e o nariz. Abre as costelas. Inspira. E na isalação retorna. Respira. 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 Solta o ar levando o braço esquerdo. Respira. Respira a você. Respira. Respira. Solta o ar. Respira. Respira. Branca a boca e o nariz. Respira. Abre as costelas e estende a perna do braço que está para trás. Respira. 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 Inspira, analisa a ação, retorna tudo. Inspira, solta o ar, levanta os dois braços. Ombro longe da orelha, curva para fora. Inspira, solta o ar. Mais uma vez, inspira, solta o ar. Tranca a boca e o nariz, abre as costelas devagar. Inspira, solta o ar, retornando. Inspira, solta o ar, levanta os dois braços. Inspira, solta o ar. Tranca a boca e o nariz, abre as costelas e estende as duas pernas. Inspira e retorna. Vamos fazer mais um esticando. Inspira, solta o ar, levanta os braços. Inspira, solta o ar. Tranca a boca e o nariz, apneia, abre as costelas e estende as pernas. Inspira, solta o ar, retornando as pernas. Inspira. Solta o ar, trazendo as pernas mais perto do quadril. Inspira, solta o ar, levanta o quadril para cima. Apneia, abre as costelas. Inspira e retorna. Respira. 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 Solta o ar, levanta o quadril. Inspira. Solta o ar. Respira. Tranca a boca e o nariz, abre as costelas. Respira. 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 Inspirou e exala retornando, aí relaxa, puxa aqui, dá uma balançadinha nas costas, relaxa aí no chão, relaxa, deixa a perna para ir para o lado, segura um pouquinho. Volta devagar, trazendo uma perna, trazendo a outra, deixa cair para o outro lado, segura um pouquinho nessa posição, se você quiser fazer mais tempo, esse alongamento é ótimo, vira de lado se for levantar. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo do treino do LPF, eu adoro no chão, aliás, eu adoro o treino do LPF fazendo todas as posturas, porque eu sinto realmente trabalhar meu corpo todo. Espero que você tenha gostado do vídeo, não sai desse vídeo sem curtir, sem deixar seu curtir e faz um comentário aí embaixo para mim, tá bom? Beijo meninas, fiquem com Deus!